Música Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia Vou chegar em barreiras na praça da feira e contar essa história Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia Vou chegar em barreiras na praça da feira e contar essa história O programa Nossa Terra de hoje começa com uma banda muito especial Isaías Cardoso e Cristiane Olha que maravilha E aí essa galera aí, tudo bem gente? Tudo sim, tudo bem Graças a Deus, Cristiane é você? Eu, tudo bom? Ótimo, maravilha Eu sei que vocês estão numa pegada muito gostosa, numa vibe bem legal E vocês também já tem música de trabalho, já tem CD e tudo mais Me fala um pouquinho dessa trajetória de trabalho de vocês aí Sim, já tem mais de três anos que a gente vem aí com esse projeto Isaías Cardoso e Cristiane, levando a alegria ao povo, fazendo show Show de praça, show de particular, um evento particular A gente tá aí, há três anos no mercado Isso é bom, né? Isso é bom pra caramba E você tem viajado também a região do oeste do estado também Sim, a gente tá fazendo bastante show pelas regiões Divulgando bastante também Divulgando muito Que bom, né? Espero que não tenha afetado essa crise terrível que a gente tem vivido no nosso Brasil Acredito, afetou alguma coisa na vida de vocês como profissionais? A gente não pode deixar de considerar que realmente ficou um pouquinho mais complicado Tá mais difícil arrumar show Mas mesmo assim, a gente tá tocando Não, o importante é isso Verdade E assim, vocês hoje tem um espaço da TV Câmara Que tá aqui oferecendo para os artistas da terra Tanto é que vocês estão no programa chamado Barreiras Nossa Terra Ou minha terra, sua terra, nossa terra, todo mundo, né? Então a gente acaba abarganhando tudo isso com uma grande alegria Com muita alegria, com muita garra E valorização, na verdade A valorização cultural de Barreiras agora com todos os artistas Que a gente tá, na verdade, a gente tá cedendo espaço Pra que isso entre numa grade da emissora Pra que vocês possam realmente mostrar o trabalho de cada um de vocês Então, eu queria aqui, no caso, já aproveitar pra agradecer o espaço, né? Como você falou, eles estão abrindo espaço pra valorização Dos músicos aqui de Barreiras A gente pode mostrar o nosso trabalho Então, é muito bom Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui Muito bom estar aqui É, imagina Por isso que eu te falei Barreiras, nossa terra Minha terra É de todos nós A música de trabalho de vocês, qual que é? Casa da Fazenda Casa da Fazenda Casa da Fazenda Caramba, bem regional, né? Bem gostoso É uma mistura de um sertanejo com forró Jura? Um pouco, pra quem entender, um pouco de maldade Então, vambora Posso ouvir, então? Vamos lá? Toca pra gente pra gente ouvir Valeu? Eu vou te levar Na casa da Fazenda Para não ter ninguém Só vai pra eu e você Pra gente namorar Fazer um bebê Na casa da Fazenda Só vai pra eu e você O poder bebê O poder bebê Na casa da Fazenda O poder bebê É que tem água de fogo E o nome é doido O esquerda não quer me Deixar que eu bebo na pracinha Eu vou te levar Na casa da Fazenda O poder bebê Só vai pra eu e você Pra gente namorar Fazer um bebê Na casa da Fazenda Só vai pra eu e você O poder bebê O poder bebê Na casa da Fazenda O poder bebê É que tem água de fogo O poder bebê O poder bebê O poder bebê O poder bebê E o poder bebê É que tem água de fogo O poder bebê O poder bebê Trelelê Na verdade Muito bacana Porque assim Deixa a imaginação voar E cada um Ver da melhor maneira possível O que você tem mais Pra gente Vamos tocar agora Me ama e eu me deixe Que é uma música Que está estourada Na voz do É Safadão Vamos tocar aí Vambora Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Tá doido, tá Eu preciso te falar Cansei de amar Sozinho Te dá Meus carinhos Tenta se enxergar Se coloque no lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Quando você diz que me quer O meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Esse muda de atitude Aceita é sua culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou o meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor curar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho com os olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho com os olhos no espelho E o telefone na mão Então, velho, na boa Essa vibe é muito gostosa A gente sabe disso E você tá aqui, viu? Você que tá aí em casa Ligado no nosso programa Barreiras Minha Terra Vocês estão curtindo a presença De Isaías, Cardoso e Cristiane Aqui no nosso programa, né Cris? Isso Muito bacana Um beijão pra galera de casa E assistindo a gente Pô, galera de casa Essa galera de barreiras linda, né? Que também tá ligado em vocês E assim, quem quiser contratar o show de vocês Como é que faz? É, ligando no 99588883 Ou então 99741752 Fala com o Sebastião Pronto, é o empresário da galera aí Beleza Então vamos pra uma próxima música Mas, peraí Falta de educação minha, né? Você nem apresentou também a galera da banda Ah, sim Fala com a galera aí Quem que é, violão? O violão, nosso amigo Fabinho Opa, Fabinho, muito prazer No acordeão aqui Meu sanfoneiro Amaury Jogando duro aí no fole Amaury, figura Você é bom, hein, moleque? É, joga duro aí Bom, Cristiane Não precisa ninguém apresentar Porque a gente já sabe que é ela Você, Isaías Cardoso E toca pra gente mesmo, Raí Vamos agora Vamos lá Beleza, gente Obrigado O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, sozinho Minhas mãos vão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio Já é tarde, tá frio É noite, sozinha Minhas mãos vão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Muito linda essa música Na verdade do Cristiano, né? Vocês fazem uma representação muito bacana Interpretação na voz de mulher É a primeira vez que eu escuto Juro pra você, muito bom A gente tá tentando fazer um trabalho diferente Onde a gente tá misturando forró com sertanejo Pra dar aquela pegada mais gostosa Mais dançante, sabe? Faz um sonho aí pra gente Vou mirar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas digações Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarrafa, o sentimento dá O tempo vai passando E o vento leva tudo Eu não duvido nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? E aí? Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou aceitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse soltar Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarra paga, o sentimento na Vai passando e o vento leva tudo Eu não divido nunca, que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vamos embora, seu menino É o Isaías Cartoza e Cristiane Fazendo o velho do corró pra vocês se apaixonar Ninguém sabia que você tá de namorador Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também sou o que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Tô se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu álcool Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Cai do porró, galera! Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é pra quem está aqui do lado Vamos embora, safodeira, Maurício! Barreiras Minha Terra está acabando Nessa companhia de Isaías Cardoso e Cristiane Infelizmente estão indo embora Mas vão deixar a música de trabalho aí, né, meu irmão? Vamos sim! Pablo, toda a equipe do programa Muito obrigado pela atenção Viu o horário sentido Beleza, imagina, tá tudo certo E aí quem quiser contratar o seu show faz como? É 995-888-399-7417-52 Fala com o Sebastião Vamos fechar o programa então com sua música de... Sim, tá estourada Casa da Fazenda Vamos embora, seu menino! É o carro-chefe do seu CD Beleza! Eu vou te levar Na casa da fazenda Lá não tem ninguém Só vai dar eu e você Pra gente namorar Fazer o trebelê Na casa da fazenda Só vai dar eu e você O nutrelele O nutrelele Na casa da fazenda O nutrelele Bebe em água de coco O nutre não tinha O isquela não bebe Deixa que eu bebo na tacinha Alô galera Baixe lá meu CD No suamusica.com Isaías Cardoso e Cristiane Segue a gente no Facebook No Instagram Abraço a todos Até a próxima É isso aí gente Muito obrigada Eu vou te levar O nutrelele O nutrelele O nutrelele O nutrelele É o nutrelele Obrigado, Fabinho, obrigado, meu parceiro, a Mauri, aqui, um abraço. Pabllo, um beijo bem grande. Beleza, meu irmão, até o próximo programa, se Deus quiser, beleza. Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia, vou chegar em barreiras na praça da fila e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia, vou chegar em barreiras na praça da fila e contar essa história.